E aí pessoal, tudo bem com vocês? Março Bom aí, canal Março Bom. Bom, estamos aqui com a máquina aqui, tá? KD, KDX2, tá? Fazer um vídeo aqui pra vocês, tá bom? Sobre a novidade que nós estamos tendo aqui agora, tá? Eu estou com um smartphone aqui, ao lado aqui do equipamento, tá? Então, pode ver, ó, KD móvel, tá bom, pessoal? O que que entrou aí pra gente aí? Entrou a atualização, tá bom, pessoal? Agora, da KDX2, totalmente em português aí, tá? Tem muitas pessoas que estão sentindo dificuldades aí em manusear a máquina e tal. Agora tá aí, tá? O software totalmente em português, então vamos aceitar aqui, tá? Agora é totalmente português, ó. Já tá dando um aviso aqui pra mim, tá? Que eu preciso atualizar o aplicativo, né? Depois eu faço isso. Então, ó, iniciar, atualizar, fórum, pedido, eu, tá? Ficou mais fácil aí pra vocês aí, tá? Poderem trabalhar aí com a máquina, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, configurações de Bluetooth, né? Tá mandando permitir pra ligar o Bluetooth, tá? Só que detalhe, tá? Vou deixar um aviso aí pra vocês, tá, pessoal? Só vai ficar em português, tá bom? As máquinas, tá? Adquiridas, tá? Num representante oficial aqui no Brasil, tá? Que é a Auto-K, tá bom, pessoal? Então, quem comprou sua máquina direto da China, quem comprou sua máquina, tá? Num mercado livre com outro fornecedor, não sendo um Auto-K, tá? Não vai conseguir, tá, utilizar a função em português, tá? Só um aviso aí pra vocês, quando eu falo, às vezes, meu, é melhor comprar de um representante oficial, tá? Pra você não ter problemas futuros, né? Pra você ter um suporte qualificado, pra você ter um lugar que, né, qualquer coisa acontecer com a máquina pra te auxiliar, tá bom, pessoal? É comprar de um representante oficial da KD aqui no Brasil, que é a Auto-K, tá? De Uberlândia, tá bom, pessoal? Então, as pessoas não se ligam nesses pequenos detalhes, tá? Então, você tá querendo comprar aí a sua máquina KD, ainda não comprou? Agora ela está totalmente em português, tá bom? Pra você poder trabalhar, tá? Sem ter aquela dificuldade de ficar, putz, e agora? Tá aqui em inglês, eu não tô entendendo o que é o inglês, tá? Então, é isso daí, tá, gente? Quem tiver curiosidade aí, né? Quem já tem a sua KD, e ainda com... Adquirida, né? No representante oficial, Quem ainda não comprou a sua KD também, entre lá em contato com a Auto-K, cumpre lá a sua máquina lá na Auto-K. Quem já tem a sua máquina, que foi adquirida na Auto-K, né, do Brasil aqui, tá? Representante oficial da KD, né? É só ir lá e fazer atualização aí pra máquina ficar em português. Vamos lembrar, tá bom, pessoal? Que é somente o software que tá em português. Os menus aqui da máquina vai continuar em inglês. Só que como a gente vai trabalhar mais pelo aplicativo do que na máquina, na máquina em si não tem muito problema, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui no aplicativo, tá? Que vai ser melhor aí pra gente. Então, uma novidade que eu tava esperando chegar, tá? Tava esperando isso, chegou. Então, agora é isso aí, pessoal, tá bom? O aplicativo aí da KD agora está totalmente em português, tá bom? Lembrando, tá? Só vai ficar em português quem adquiriu a sua máquina, tá? Na AutoKey, tá? Brasil, que é o representante oficial da KD aqui no Brasil, tá? Quem comprou direto lá da China não vai conseguir ter essa opção. Quem comprou de alguém que tá importando isso daí da China e vendendo no mercado livre também não vai conseguir, tá? Fazer essa atualização aí. Tá bom, pessoal? Então, é uma novidade aqui, né? Logo, logo eu vou fazer uns vídeos mais longos aí que eu tô esperando vir as novidades mais aí, tá? Pra eu fazer um vídeo já completo com tudo aí, explicando aí pra vocês tudo que vai funcionar aí daqui pra frente. Tá bom? Muito obrigado a todos. É o Março Bom, canal Março Bom. Se inscreva no nosso canal. Dá um clique aí no sininho de notificações. Dá um joinha aí. Ajuda a gente aí a fortalecer o nosso canal aí, tá? Pra trazer pra vocês sempre novas informações e atualizações aí do mercado automotivo aí, tá? Na parte de codificação de chave, tá ok? Muito obrigado a todos. É Março Bom, canal Março Bom. Até o próximo vídeo.